E aí, galera! Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, porque a gente é... A gente está no espírito de carnaval. Não, eu gosto de carnaval, mas tudo bem. Eu adoro ver o destino de carnaval, aqueles carros gigantes, alegóricos, que eu morro de medo. Até porque aqui na nossa cidade, infelizmente, não tem carnaval, né, Renato? Não tem. Não sabemos. Na verdade, infelizmente, não tem destino de escola de samba. Porque é meu sonho a gente ir na escola de samba e ver aqueles carros gigantes e morrer de medo. Sim, porque parece sempre que vai cair, que vai quebrar, que vai pegar fogo e nunca pega. Ainda bem, gente! E assim, o único lugar mais perto que tem aqui é o quê? Itajaí, Florianópolis, né? Mas a Passarela Nego, querido! Nossa, eu não ia para entender o que tu falou Passarela Nego, querido! Mas o que a gente veio falar aqui hoje, Rodrigo, a gente veio falar de carnaval e b-pop. No b-pop. Exatamente. Então, vamos falar de duas... Vamos falar de dois grupos que fizeram duas musiquinhas ou covers de carnaval. Exatamente. O primeiro é o grupo High Hill. Sim, gente. Que vieram com aquela musguinha... Nesse carnaval não vou casar. Mas charrabó, mas charrabó, mas charrabó sempre... Ai, nossa, um dia! Sim, gente! Essa música que surpreendeu muita gente, inclusive a gente. Meu Deus, surpreendeu! A gente ficou vendo o vídeo, tipo... E foi legal porque, assim, gente... Teve aquela controvérsia, teve aquela polêmica... Ai, não é High Hill! Não é High Hill, não é B-pop, não é... Gente... B-pop, assim como o K-pop, é a mistura de ritmos. E elas mesmas falaram que iam fazer uma brincadeira de carnaval. E, na verdade, elas foram super espertas. Porque isso trouxe um público diferente que não conhecia elas e nem o B-pop. Agora conhecem elas, conhecem o B-pop e a nossa família só tá aumentando! E colocaram elas nas notícias. Exatamente! Então, se você não viu o que essas meninas aprontaram, dá uma olhadinha. E foi muito mais legal do que eu rebolando a raba aqui na cara do Roby. Apaguem essa imagem aqui na cabeça de mim. Peraí, eu faço de novo! Não! Não! Vai pensando que é bem fácil Vai chegar no meu ouvido e ganhar algo de mim Vai chegar no meu ouvido e ganhar algo de mim O que diz uma xícara? Nesse carnaval não vou casar Mete o louco, pênis, aga, que eu já vou incomodar Nesse carnaval não vou casar Minha charraba, minha charraba, minha charraba sem parar Nesse carnaval não vou casar Mete o louco, pênis, aga, que eu já vou incomodar Nesse carnaval não vou casar E tivemos o carnaval fofinho, né, Rodrigo? Sim! Eu amei, tivemos o carnaval super fofinho das meninas do Crush, né? Sim! Lá da BGZ fizeram um violão de carnaval pra cantar os sucessos dos nossos grupos preferidos Que é o Twice, sim! Mas aí você fala, nossa, Renato e Rodrigo, carnaval de K-pop? Sim! Carnaval de K-pop, as meninas cantaram os maiores sucessos do grupo Twice No violãozinho fizeram o bloquinho do Crush E o melhor de tudo Em português! Sim, gente, é meu sonho ver essa música em português Porque até eu já tentei ver a produção e fazer versão Dá uma olhada porque ficou muito legal Quem será que vai me ver sem palavras? Na rua, rua Quem vai me impressionar? Que mentira Você não quer nada Vai embora Ha! Boa, aí é! Tira o baby Tira o baby Torça por você Uma garota não é fácil de ter Isso te fará cair Mas por mim Vou fingir que Não me importo Tentar esconder E ninguém saberá Que quero você Just quero ser vida And then, baby, shut up Acho que agora está na hora de crescer Sou livre para escolher O que eu devo ou não devo fazer Mas sempre que eu vou Em outra direção Volto pra você Sempre volto pra você Você me faz ter medo De você De você E assim, né, Renato? Ficou muito legal Porque elas estavam ali De boas Cantando com o violãozinho Mostrando o talento delas Deu pra ver certinho A voz de cada uma ali É verdade Cara, ficou gostoso de ouvir Tu viu elas cantando um pedacinho de uma música Sim, BGZ Eu diria assim, BGZ Se liga nesse cover que elas fizeram Que elas cantaram magnificamente Muito bom E é essa musiquinha fofa e bonitinha Assim como foi a primeira dela Mas assim como essa tradução que elas fizeram da Twice Que fica Show pra crush Elas são as fadinhas do Beepop E as fofinhas Elas precisam desse tipo de música Sim A lá de Friends A lá de Friends A lá de Twice Exatamente Cara, sério Me surpreendeu O Renato fica movendo até o final E no final do vídeo A gente até mandou pra amigos e amigas Que gostam de Twice Eles até falaram Nossa, que legal Que fofinhas que elas são Gostei, amei Verdade Super show, gente Ai, sério Então, assiste mais um pouquinho A hora que chegar Estarei pronta pra te ver Baby, na, 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 na Knock my door Na, 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 na Quero te ouvir mais uma vez Muda o sinal Envia o sinal Trilhe, trilhe, trilhe Trilhe Eu quero você Quero você Mas por que não me vê? Quando te vejo Meu coração faz Trilhe, trilhe Trilhe, trilhe Tô esperando Tudo pode ver Por que você não crê? Me like 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 Do 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 Hide, hide O que fazer Esse medo Me impede Mas não posso evitar Me amar Shaker, shaker Você me pegou Me amar Shaker, shaker O que meu coração Você roubou Irei dizer que ele Você levou Sinto a sua falta Mas você não sabe O que é o amor Would you be my love? I wanna know Como pode ser assim tão doce? I wanna know Como pode te levar as nuvens? I wanna know No, 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 no What is love? Vamos a se sentir assim Oh, no, no 1, 2, 3, let's go No topo eu estou E sem fim vamos dançar Hey Let's dance the night away Então gente Esse foi o nosso Bipop e carnaval Né Sim, tivemos isso Tivemos muito mais coisas Com certeza sim Porém A gente queria trazer isso Hoje pra vocês A gente espera que vocês Tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Vocês tem outras opções De vídeos Covers Pra mandar pra gente Manda pra gente O que vocês estão esperando Manda pra gente Manda aqui no YouTube Manda lá no inbox Do nosso Instagram Que é o Underline Mookie Pop Café Não, Mookie Pop Underline Mookie Pop Café Não é mesmo gente Então assim gente Massa, massa, massa E deixa nos comentários Se vocês querem Um episódio especial Do Renato Eu mesmo Falando de quando Eu tinha um canal De Bipop De Bipop De traduções Covers De Kpop Em português Se vocês quiserem Eu vou fazer E vai ter tradução De Kpop Em português Comigo cantando Se você não sabia Bomba na sociedade E se vocês também Quiserem ver Vídeos de covers Do Renato e Rodrigo Lá de quando Jesus estava na terra Quando a gente fazia covers E gravava Pra promoção De celulares Que a gente vai Fazer um vídeo especial Contando tudo isso Pra vocês Que é muito massa Ver o nosso vídeo E se vocês gostarem A gente faz até um vídeo novo Com a gente agora Dançando aquela música Desafio lançado Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Messa raba Messa raba Messa raba Separa Tchau 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 Tchau